Mãe, o celular está tocando. Já vou, filha. Quem será? Oi, tudo bom, tia? Eu estou bem. A Letícia está bem. Faz tempo que a gente não se vê, né, tia? Ah, sei. A senhora está aqui na cidade? Ai, que legal. Ah, está com a prima Dorinha? Nossa, faz tempo que eu não vejo a prima Dorinha. Ela deve ter crescido já. Eu vi a prima Dorinha quando ela era um bebezinho. Devia ter uns oito meses, nove meses. Deve ter uma mocinha já, né? Quatro aninhos? Nossa. Ah, sim, claro. Não. Eu só vou ter que dar uma saídinha para fazer umas compras. Mas a Letícia está em casa. Pode trazer ela, sim. A Letícia vai amar conhecer ela, porque a Letícia também viu ela quando ela era bebezinho. A Letícia não lembra muito. Acho que ia ser legal. Sim, tia. Pode trazer. Eu estou em casa ainda. Vou amar a Reveia Dorinha. Ela é fofa, né? Ah, é? Educada? Ela é comportada, tia? Ah, imagino. Que a mãe dela é, então ela deve ser bem comportada, né? Mas não tem problema. Pode tia trazer ela aqui, que eu vou estar esperando. Eu olho ela hoje com a Letícia. Como eu te falei, só vou dar uma saídinha, mas eu acho que eu não demoro. Mas qualquer coisa, a Letícia está aqui. A Letícia fica brincando com ela. Letícia ama crianças. Tá bom, então. Eu vou avisar pra Letícia. Eu aguardo. Tchau, tia. Beijo. Lê. Ai, mãe. Sua prima Dorinha. Lembra de um bebezinho? Eu não sei se você vai lembrar. Faz muitos anos que a gente foi na casa dela. Ela era bebezinha. Ela tinha oito meses quando você viu ela. Era uma menininha. Ela tinha o cabelo bem de cacheadinho quando era bebe. Só que agora ela já está com quatro aninhos. E ela está aqui na cidade com a minha tia. Minha tia trouxe ela. E hoje minha tia vai ter um compromisso. E não tem com quem deixar ela. Aí lembrou de mim. Vamos dar uma olhadinha nela pra tia? É só hoje, filha. Não, hoje minha tia. É, a tia falou que ela é um amor. Mas como você gosta de crianças, pra você vai ser super fácil de olhar, né? Tá bom. Din dom. Mãe, a campainha está tocando. Din dom. Mãe. Oi, Lê. Já vou. Como você cresceu. Que princesa. Linda. Tchau, tia. Vai com Deus. Pode deixar que eu olho ela direitinho. Lê, a prima dorinha chegou. Olha como ela cresceu, filha. Você lembra da Letícia? Ai, ela é muito fofinha. Sabe a prima dorinha? Que coisa foi? Olha como é linda. Bom, mas eu tenho que ir ao supermercado. Letícia, fica brincando com ela. Olha que legal. Vocês vão se dar super bem. Agora eu vou lá no supermercado, tá? Que eu preciso fazer compras, tá? Tá. Que bom. Ficam brincando aí. Deixa eu ir. Eu não demoro, tá? Tchau, filha. Tchau, Dorinha. Até que você, legal. Ei, para de pular no sofá da minha mãe. Minha mãe não gosta. Que bom. Não, você vai quebrar. Eu brinhei de presente da minha tia. Olha aí, você já quebrou. Olha que bagunça. Parou de pular. Parou, parou. Para de pular, Dorinha. Minha mãe não gosta de pular no sofá dela. Para. Olha o que você fez com a mão paga no chão. Parou, Dorinha, de pular. Dorinha. Vem aqui onde você vai. Não. Você mandou a vida da minha mãe. Apenas tinha o carnaval dela. Dorinha, para lá e você também. Dorinha, Dorinha, não. Dorinha. Não. Dorinha. 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 Por que você está fazendo isso, Dorinha? É o que eu vou ligar agora. Minha mãe. Vem aqui. Não, meu quarto, não. Vem aqui. Dorinha, vem aqui. Dorinha, minha mãe não entende. Dorinha, vem aqui. Dorinha. Dorinha. Não. Não. Não, vai descer. Dorinha. Eu já peguei você. Agora você vai ficar de cachorro. Peguei você. Ah. Não, Dorinha. Eu só queria brincar com a peça mais. Tá bom. Só um pouquinho. Você vai brincar. Não. Não, não faz isso. Não. Não, não faz isso. Você estava mostrando a minha boneca. Não. Não. Pelo menos agora ela está quietinha. Ai, boa noite. Pique, pique. Ai, você vai me abrigando a cabeça. Ai, como é que acontece melhor a Laila? Ai, como é que está 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 Laila? Apenas está ficando linda. Apenas está ficando linda. Eu sei, é sóiel. Lá Grães está ficando linda. Lábrão é Springuil. Lábrão é com o vulcão. Um braço. haveado? Não é um braço. Vai. Com a pret Nossa, que lindo o material da minha prima notícia. Não é bom deixar essas coisas dentro? Pega só um caderninho. Ai, que lindo esse da Barbie. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai fazer as coisas do meu primeiro jeito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto